Música Procurando uma saída, os já cansados de sofrer, Cristo muda a sua vida, só depende de você, Cristo é a resposta, vai transformar o teu viver. Deus me garante a vitória, não, não vale a pena sofrer. Música Se até hoje a sua vida foi palco de decepção, humilhado pelos homens e sem razão. Música Arranca esta tristeza que domina o teu ser, a saída está no Criador e não esquece de você. Cristo é a resposta, vai transformar o teu viver. Deus me garante a vitória, não, não vale a pena sofrer. Cristo é a resposta, vai transformar o teu viver. Deus me garante a vitória, não, não vale a pena sofrer. Deus me garante a vitória, não, não vale a pena sofrer. Deus me garante a vitória, não, não vale a pena sofrer. Deus me garante a vitória, não vale a pena sofrer. Deus me garante a vitória, não vale a pena sofrer. Deus me garante a vitória, não vale a pena sofrer. Deus me garante a vitória, não vale a pena sofrer.